Olha, para o que você está fazendo agora e preste atenção nessa reportagem que você vai assistir, porque de repente você pode nos ajudar. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Eu vou mostrar a foto de uma mulher, o nome dela, Maria Aparecida. Pode encher a tela, Edu, por favor? Para que as pessoas em casa vejam bem essa foto. Não é uma foto tão nítida, vou ver até se a gente tem outras fotos melhores para a gente colocar, mas essa é a foto que nos chegou. É uma mulher de 44 anos, ela tem deficiência mental e ela desapareceu na rodoviária Tietê, zona norte da capital paulista, a maior rodoviária da América Latina. É a maior movimentação pessoal de quem vai pegar ônibus na América Latina. A família, obviamente, está desesperada. Olha, chegaram outras fotos, aí estão elas. A família está desesperada e pede ajuda para localizar a Dona Maria Aparecida. A repórter Beatriz Casadei acompanhou de perto o drama dessa família e me chama a atenção. Vem cá, por favor. Olha o que aconteceu. Ela está com a família ali, tem um rapaz com ela e aquela multidão de gente em volta. Ele parou para atender o telefone. Oi, oi, quando você para para atender o telefone, você perde o foco, você perde o que você está fazendo. Ele deu uma viradinha, já entrou gente na frente, Dona Maria Aparecida não encontrou mais a pessoa que estava com ela e ela está perdida por aí. Nós vamos exibir a reportagem agora e eu tenho certeza que esta mulher em breve vai aparecer. Onde está Maria Aparecida? Veja comigo a reportagem completa. Francisco não esperava passar por essa aflição no último dia do ano. Ele passou a noite acordado à procura da irmã, Maria Aparecida de Araújo, de 44 anos, que desapareceu no terminal Tietê. Por onde tiver de procurar aqui em volta da rodoviária, por dentro da rodoviária, em todo canto eu já procurei, não achei. Maria Aparecida desapareceu no último domingo, na rodoviária, quando ia pegar um ônibus com a família para passar a virada de ano no interior. Segundo o irmão, ele estava sentado ao lado de Maria Aparecida quando o celular tocou. Ao se distrair para atender a ligação, a mulher desapareceu. A preocupação é ainda maior porque Maria Aparecida tem deficiência mental e não sabe se virar sozinha. Onde ela estiver, ela é neutra. Ela não sabe se virar sozinha. Não sabe pedir nem comida, ela não sabe pedir para ela comer. Francisco cuida da irmã há dois anos. Ele registrou o boletim de ocorrência e dá detalhes de como Maria Aparecida estava vestida no dia em que desapareceu. Ela está com vestido azul, agora branca, com decote nas mangas. Desesperado e sem dormir, Francisco faz um apelo. O que eu peço é que quem vê ela por aí, que puder me ajudar, que me ajude. Porque eu estou praticamente com um coração que não aguento mais dentro do peito. Se causa viela, procura uma polícia. O meu telefone está na rodoviária. Me entrega a minha irmã. Olha, eu vou colocar agora à disposição dos nossos telespectadores um e-mail. Fale com a Record, arroba recordtv.com.br Carol, pode colocar para a gente aí o e-mail. Isso, fale com a Record, arroba recordtv.com. Eu vi essa mulher. Essa mulher passou por mim. Eu vi essa senhora. Ela está em tal lugar. Por favor, vamos ajudar. Onde está a Maria Aparecida? Tem uma família desesperada. Ela tem uma deficiência. Ela precisa de todos os cuidados. Sem a família, ela dificilmente vai conseguir pedir ajuda. Ela vai conseguir esboçar ali um pedido de socorro. Por isso que alguém tem que ver a Maria Aparecida e informar a polícia ou informar o bombeiro. Ou, de repente, ela está num hospital também. Essa mulher está internada aqui. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Foi assim durante o ano e vai ser assim no último dia do ano. A gente vai mostrar a nossa força porque todo mundo assiste. Antigamente, o pessoal chamava a outra emissora. Hoje, o pessoal chama a Record. Hoje, o pessoal assiste a Record. Percival de Souza, Maria Aparecida. Enche a tela, por favor, com a foto dela. Essa mulher desapareceu na rodoviária Tietê, zona norte de São Paulo. É uma mulher vulnerável. É uma mulher completamente dependente. Ela é monitorada sempre, o tempo todo, pela família. Precisa de ajuda até para se alimentar. Não sabe pedir as coisas. Então, ela está vagando para algum lugar. Então, por isso que é importante aqui o jornalismo da Record estar mostrando a imagem dela. Ela vagando ou, de vez em quando, parando em algum lugar. Alguém pode vê-la e nos informar. Qualquer novidade, Ronald Johnston vai me informar aqui, ao vivo. E eu já passo para você. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.